Foi quanto tempo pra você realmente liberar o perdão dessa situação, assim, você acha? Ah, eu acredito que uns três anos e isso segue a vida toda. Segue? Ah, com certeza. A marca fica. Não é que você não... Perdoa, mas a marca, ela fica ali. Exato. A gente perdoa com a força que Deus dá. Certo. Porque a nossa natureza humana, que é pecaminosa, ela não é fácil. E a gente fala muito da misericórdia, da devoção à misericórdia, mas é muito difícil você... Quando bate a porta. Exato. Descer na miséria do outro. Descer na miséria do outro. Como o nosso Senhor desce na nossa, não é? Então foi um trabalho doído, sofrido, de reconhecimento, de olhar pra minha miséria e ter essa coragem de eu não ter o direito de não perdoar o miserável que lançou a sua miséria sobre mim, me ferindo profundamente. Eu imagino como deve ter sido difícil, porque logo na chegada da segunda filha... Pois é, muito difícil. Você com tudo aquilo corroendo dentro, mas uma segunda filha tava chegando e você precisava cuidar. Exatamente. E depois chegou uma terceira. Nossa. Ainda depois... Foi uma atrás da outra, pertinho? Foi uma atrás da outra, pertinho, pertinho. Oito meses depois a segunda, você falou oito meses. É, e um ano depois a outra. Então, o processo do nascimento das duas últimas, são três filhas? São três filhas, biológica e um adotivo. Certo. Que é mais velho que elas. É, né? É. Então, daí, foi dentro desse processo? Foi. E como que você, você chegou pra ele e disse, olha, eu parti de hoje, ou foi natural, assim? Foi acontecendo e dentro de você você perdoou e a convivência foi se tornando mais, como é que eu posso dizer, com harmonia? Como é que foi? Quando ele viu que eu estava firme em Deus e que o caminho era ele que ia perder, ele tentou se aproximar de Deus. Então, uma amiga comum nossa convidou pra que ele participasse de um seminário de Vida no Espírito, de uma semana missionária que estava acontecendo em uma paróquia lá da cidade, que a comunidade Canção Nova estava pregando lá. A primeira missão da comunidade Canção Nova, fora de Cachoeira Paulista, foi em São Gonçalo dos Campos. Uma cidade ali pequena, no Recôncavo, entre Salvador e Feira de Santana. Eu tive a graça de morar nesta missão quando eu entrei na Canção Nova, na comunidade. Então, os missionários de lá foram a convite do padre fazer uma semana missionária nessa paróquia. E dentro da programação tinha um seminário de Vida no Espírito. E ele foi a convite dessa amiga. Também já estava aqui no talo do horror, não é? E ele foi, não é? Foi tocado por Deus, chegou todo animado. Eu estava na paróquia até e ele chegou todo animado. O padre o viu e deu sinal. Eles começaram a conversar. Eu estou aqui ensaiando, a gente se preparando pra missa. E estou vendo o padre lá no fundo da igreja conversando com ele. E gesticulando. E o padre dava risada e tal. E o padre, na época, sabiamente, o convidou pra participar do Ministério de Música. Aí ele falou, mas padre, eu não toco nem canto. Entrei na escola de música só pra pegar. Antonieta ainda usou essa linguagem. Pensa, gota. E aí o padre, não, mas você trabalha com eletrônica, sabe? Mexer com essas coisas. Tu fica lá ajudando a operar o som. Assim. E ele foi. Começou o engajamento na igreja dessa forma. No grupo de oração, operando o som. E o ministério que eu participava. A gente tinha muitas missões. Porque eu já pregava na renovação. Então tinha uma demanda muito grande de missão e tudo. Então esse engajamento foi trabalhando no coração, no interior, dele entrar de cabeça na vida com Deus. E era bem cru. Porque só tinha recebido o batismo. Quando nasceu o pai e a mãe levou pra batizar. Mais nada. Então teve que começar tudo de novo esse processo com Deus. Então através dessa aproximação, talvez isso tenha contribuído muito pra que você pudesse liberar o perdão mais facilmente. E tinha um acompanhamento do sacerdote. Então uma vez o padre conversando conosco, como nós estamos aqui. E o padre intermediando a conversa no meio, fazendo uma direção espiritual conosco. O padre falou assim. Tião, quais são as virtudes de Antonieta? Aí. Elencou todas. Antonieta, quais são as virtudes de Tião? Elenquei todas. Quais são os defeitos? A gente foi apontando. E aí nessa lista a gente foi percebendo, foi vendo que as virtudes eram muito maiores do que os defeitos. Embora tenhamos muitos. Mas quando a gente vai apontar pra uma pessoa, graças a Deus a gente consegue ver as virtudes, não é? Então nesse caminho, o acompanhamento, a vida paroquial, o acompanhamento, a direção espiritual. Tudo isso foi sendo transformado dentro da minha casa. Então as meninas, eu fazia cartazes de oração em casa, porque as meninas pequenas já liam na parede e já rezavam. Eu colocava no espelho, olha, a luta era tão grande que eu escrevia, eu escrevia no espelho assim, ó. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Pregava no espelho. Porque ele tava se barbeando, se penteando, era obrigado a ler. Tinha essas dicas, sabe, do Guto, eu fazia dessa forma. E as meninas liam, e as meninas falavam, e eu apelava pra espiritualidade, pra Deus. E dessa forma, sabe, voltar com os santos de devoção dentro de casa, o texto, a Bíblia. E fui, até hoje eu sou assim em casa. Música Música